O Telê, no começo, aquela persistência, porque pra muitos ele era chato, né? E eu adorava ele, eu me dava bem com ele, sabe? Ele, eu juro, até hoje, eu lembro de duas broncas que ele me deu em cinco anos de convivência. Uma porque eu tava sentado em cima da mesa da telefonista, ele perguntou pra mim se eu sentava na mesa na minha casa também. E eu levantei rápido e saí. E a outra que eu jogava tênis com ele, né? Eu sempre gostei de jogar tênis, desde quatro anos de idade. E aí o Telê, eu chegava uma hora mais cedo e ele, acho que ele já deixava avisado por segurança. Quando o Rogério entrasse, ele me avisa, porque ele já, ele ficava aqui, né? E aí, às vezes, eu chegava cansado, porque eu treinava e ia pra casa e os solteiros concentravam às seis e os casados às dez. Eu chegava às cinco, cinco e meia, ainda tava claro, e tocava o interfone do meu quarto. Ô, Rogério, vamos jogar um tênis? E como é que você ia dizer não? No Telê, né? E aí eu ia cansado lá, ia jogar e teve um dia que eu não tinha almoçado. Eu tava com fome. Sabe aquele dia que você começa a ver? Você joga futebol, né? Tá com fraqueza, aquela coisa, de ver as coisas coloridas e tal. Eu disse, meu Deus, não vou aguentar jogar com homem. E aí o Joãozinho, que até hoje trabalha no nosso garçom ali na cozinha, eu disse, eu tava indo, eu falei, João, pega uma maçã, leva pra mim, joga pra mim ali na alambrada. E eu joguei, saquei, não sei, a bola foi pro fundo, ele foi buscar a bola. Ele foi buscar a bola, eu disse, joga, João. E ele jogou a maçã e eu peguei, mordi, e a hora que eu mordi ele virou. E ele viu eu mordendo. Ele falou, você vai comer ou vai jogar, porra? Então, assim, foi as duas vezes que ele me chamou a atenção, até hoje, assim, que eu lembro na minha carreira. E que foi importante pra cara.